Atenção Severínia! É nesta terça-feira de carnaval, dia 25 de fevereiro, a partir das seis e meia da noite, na Praça da Matriz. O grande sorteio da promoção Viva Severínia! Donaire Supermercados, a vida toda com você! Você pode ganhar muitos prêmios, uma moto zero quilômetro e um carro zerinho, zerinho pra você! E claro, muitos outros prêmios! E pra animar a festa, tem show ao vivo da dupla João Paulo e Alexandre! Tem a apresentação do grupo de dança Companhia Quebradeira! E pra fechar, com grande estilo, tem DJ Pedrão! Animando a galera! É nesta terça-feira de carnaval, dia 25 de fevereiro, a partir das seis e meia da noite, na Praça da Matriz. Você não pode perder o grande sorteio da promoção Viva Severínia! Donaire Supermercados, a vida toda com você!